9 e 10 da noite. Daliene Brito, de 21 anos, é gravada dentro do elevador mexendo no celular. A jovem parece entretida, como se estivesse conversando com alguém. Alguns segundos depois, a porta abre. Daliene sai apressadamente em direção ao corredor do apartamento onde morava, na região de Santo Amaro, zona sul de São Paulo. Naquela mesma noite, perderia a vida de forma trágica. Bruna é amiga que dividia o imóvel com Daliene. Nessas imagens, ela aparece pagando por um alimento em uma loja de conveniência. Logo depois, vai para o apartamento. Quando chega ao local, percebe que a porta está trancada. Como não tem a chave, começa a tocar a campainha. Em depoimento à polícia, disse ter escutado barulhos de cama mexendo e gritos. A mulher, então, chama o zelador, que consegue derrubar a porta. Daliene estava morta no quarto, com um travesseiro na cabeça, indicando um assassinato. Ao lado da cama, ainda havia drogas. Segundo a amiga, os entorpecentes eram consumidos esporadicamente pelas duas. Como Daliene chegou em casa sozinha naquela noite, a polícia não descarta que o crime possa ter sido cometido por um morador ou até mesmo por um funcionário do condomínio. Os agentes investigam também um colega de trabalho da jovem casado, com quem ela teria um caso. Um vizinho, que não quer se identificar, contou que ouviu barulhos estranhos vindos da casa da vítima naquela madrugada. A gente já tinha reclamado várias vezes do barulho no apartamento da cima, mas não era o barulho de sempre, entendeu? O barulho do sal era um barulho muito alto. Outro morador gravou áudios onde é possível identificar uma voz feminina pedindo socorro e dizendo, me solta. O material está com a polícia. Daliene Brito nasceu em Minas Gerais e foi morar em São Paulo no ano passado. Nas redes sociais, a jovem parecia sempre sorridente. Estava feliz. Agora a polícia espera o resultado dos exames feitos pela perícia para traçar uma linha de investigação. Existe a possibilidade também da quebra do sigilo telefônico. Afinal, com quem Daliene estava conversando enquanto subia no elevador? Câmeras espalhadas por outros ambientes do prédio também estão sendo usadas para encontrar o assassino. Os agentes correm contra o tempo para dar uma resposta à família da jovem. Estou chocada. Vem um e fala uma coisa, vem outro e fala outra coisa. Eu não sei em quem acreditar, eu não sei o que falar, eu não sei de nada. Nossa, eu não estou bem, estou sem chão. O corpo foi liberado pelo Instituto Médico Legal e o enterro deve acontecer hoje. Eu quero que eles me dêem a resposta. Só isso. E eu, sim, só espero justiça. Presta atenção na bomba aqui, ó. Pessoas do convívio pessoal e profissional são investigadas. Elevador, o elevador do prédio. Ninguém usou o elevador da hora que a menina chega até a hora do seu assassinato. Nove horas da noite. Essa imagem do elevador, já ela voltando para casa para ser morta, ok? Para ser morta. Enche a tela, por favor. Depois disso daí, os minutos da câmera estão errados, mas ela vai para o posto, compra alguma coisa, volta para casa com a sacola na mão. Vem para cá. Eu sei que você vai perguntar. Ok. Extremamente plausível. Bate. Está dizendo que tinha droga do lado dela. Ok. Tinha droga do lado dela. Alguém pode ter plantado aquela droga lá? Sim. É muito comum. A Daliene costumava usar drogas? A amiga respondeu e disse o seguinte. Esporadicamente. Ok. Aí eu pergunto para vocês. Ô, Bate, se ela usava drogas, ela não pode ter sido vítima de overdose? Ou seja, ela usou uma quantidade excessiva de drogas? Aí eu pergunto para vocês. Os hematomas no pulso. Em nove horas, né? Se ela teria sido morta, se ela teria morrido ou sido morta. Por volta das dez da noite. E o corpo encontrado às seis da manhã, dez. Onze, doze. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Oito horas depois. Que tipo de hematoma é esse que pode ter nos pulsos? Não tem indício de luta corporal. Mas que uso excessivo de drogas causaria as marcas nos pulsos da Daliene? Segundo ponto. Como é que a fechadura estava trancada por dentro? Será que alguém pode ter ido em... Aí sim, alguém... Porque ela não tinha nenhum amigo no prédio. Já fui atrás dessa informação. Não tinha amigo no prédio. Nem do nono andar. Nem do nono, nem do oitavo, nem do terceiro, nem do primeiro. Não tinha relacionamento com ninguém do prédio. A Bruna também contou em depoimento para a polícia. Só uma amiga frequentava a casa delas, além das que moram lá. Ok. Vamos supor, vamos partir do princípio, que realmente ela... A gente está vendo várias possibilidades. O suicídio eu acho praticamente impossível. Assassinato eu acho, e o Percival também está de acordo, seria uma hipótese plausível. Uso excessivo de drogas. Para ser uso excessivo de drogas, tem que estar uma outra pessoa com ela, que começa a ter alucinação também provocada pela droga, e essa pessoa fica desesperada ao perceber que a Daliene poderia estar prestes a ter um desmaio, prestes a morrer por causa do uso de entorpecente que eles estavam utilizando, se eu não me engano é cocaína. E nessa hora que a Bruna, que a menina não, tira a Bruna do local, que a Daliene estaria gritando com alucinação, passando mal com a droga, a pessoa vai e coloca o travesseiro na cabeça dela, achando que ia ficar tudo bem, que era uma paranoia da menina e que ela voltaria em alguns minutos e ficaria tudo certo. E bota o travesseiro para não alertar, não alardar o prédio, para não dar nenhum tipo de comentário no prédio. Aí sim, pode ser uma explicação que faça sentido. Mas por que a fechadura fechada por dentro? Por que das nove da noite, quando ela entra no prédio, até as cinco e quarenta da manhã, cinco e cinquenta da manhã, quando o corpo é localizado, ninguém é filmado de diferente e estranho entrando nesse condomínio? Percival de Souza, um assassino fantasma, Percival? Ou não existe assassino? Pois é, Obati, esse ponto é um dos mais misteriosos da história da Liene. Ou seja, o assassino estava lá dentro e não há sinais algum de que, após o crime, ele tenha se ausentado do apartamento, estava trancado por dentro. Agora, então, vamos ver o corpo, né? O corpo fala como nós sabemos pela perícia. Então, o que mostra a perícia? Essa marca, esses hematomas nos pulsos, Obati, que você descreveu, podem significar que ela foi dominada exatamente pelos pulsos, foi segura pelos pulsos. E a forma como foi encontrada, braços abertos, significa que ela teve morrendo um espasmo, ou seja, ela tem uma reação de quem está nos estertores, de alguém que está prestes a morrer. Então, são esses dois significados da forma como o corpo dela ter sido encontrado. Agora, o grande mistério continua sendo esse. Como o assassino estava lá dentro, se está tudo trancado exatamente por dentro? É uma pergunta ainda sem resposta, Obati. Olha só, vou conversar aqui. Doutor, está me ouvindo? Boa noite, eu tenho uma dúvida para tirar com o senhor, eu vou te pôr no ar aqui rapidinho, tá bom? Por favor, doutor Zeno Morrone, que é um amigo querido, era amigo do meu pai, é um dos maiores médicos legistas do país. Doutor Zeno, uma dúvida direta para o senhor. É bom deixar claro que o doutor Zeno não tem nada a ver com esse caso, é um médico legista que sempre me auxilia aqui para tirar algumas dúvidas. Nós estamos falando de uma menina de 21 anos, doutor. Menina saudável, que foi encontrada morta na cama de casa. Só para o senhor saber o contexto, ela estava nua, com os braços abertos, e um travesseiro próximo do rosto, o que teria indicado uma asfixia, que ela teria sido morta por meio de sufocamento. Havia droga do lado dela, droga do lado dela. A informação que eu tenho, doutor Zeno, preliminar da perícia, é que os pulsos dela, na altura do pulso, havia hematoma, uma marca, não sei se de luta corporal ou da dúvida que eu vou lhe perguntar agora. Se estivermos falando de uma morte provocada por excesso de droga, por uso de droga em excesso, cocaína, pelo que teriam encontrado na mesa lateral dela, fica em 9 horas, ela teria morrido por volta de 9, 10 horas da noite, e o corpo encontrado às 6 da manhã. Ou seja, teria ali, segundo as estimativas policiais, entre 7 e 8 horas após a morte que o corpo foi encontrado, ok? O pulso com uma marca de hematoma. O excesso de drogas, doutor, pode provocar hematoma imediato na região do pulso? Após a morte? Não. Não. O hematoma tem outra coisa. Deve ter sido segura pelos braços, pelos antebraços, formando hematoma no punho. Agora, isso é fácil de comprovar, porque um hematoma pode ser resultado de uma punção de veia. Se houver um orifício de um instrumento pontiagudo com uma agulha de injeção para a injeção de droga, é uma... Agora, se não houver lesão desse tipo, não foi causada pela droga, com certeza. E agora, nesse tempo pós-morte, né, entre 10 da noite e 6 horas da manhã, a não ser que o corpo dela tenha ficado apoiado de alguma forma na cama, que tenha pressionado os pulsos. A pessoa, depois, imediatamente, que o coração para de bater, ela fica mais sensível à formação de hematomas? Não, de maneira nenhuma. O hematoma é uma reação em vida. Ah, é? Então, esse hematoma... É uma reação em vida. Ele foi provocado... Ah, isso é curioso, doutor. Ou seja, se a pessoa toma uma pancada depois morta, não se cria hematoma, óbvio, né? Por causa da circulação. Não, depois que para o sangue de circular, não forma o hematoma. O hematoma é uma reação que nós chamamos de reação vital. E em caso de droga injetável, né, que é raro, mas ainda existe... Doutor, eu vou voltar daqui a pouco com o senhor, porque a chefe de Homicídios de São Paulo vai falar, e eu conto com a sua preciosa informação. Sou muito grato a tudo que o senhor nos ajuda. Eu falo já com o senhor, ok? Obrigado, doutor Zeno Morrone, um dos maiores especialistas em medicina legal do país. Delegada-chefe de Homicídios já está com o Dionísio Freitas e vai nos trazer a atualização do caso da Liene. É você, Dionísio? Não, mas de boa. Está aqui, meu? Isso, viu, Bate? A doutora Ivalda acabou de descer para conversar com a gente sobre esse caso. Tem um outro caso também, sobre um outro crime que aconteceu e que vem ganhando repercussão, um possível homicídio também. Doutor Ivaldo Aleixo, muito obrigado por participar com o Cidade Alerta agora à noite. Caso da Liene. Nós ainda estamos acompanhando de perto, tem as dúvidas que surgiram durante a investigação. Nesse momento, para a polícia, os laudos que já saíram apontam algo que pode ser dito nesse momento, doutor Ivaldo? A gente não tem acesso a nenhum laudo ainda, embora tenha pedido uma celeridade, uma repercussão do caso. E o caso mesmo em si, que é intrigante, você tem uma jovem morta dentro de casa, segundo a testemunha amiga dela, não era habitual trancar aquela porta, estava trancada. Então, a gente aguarda esses laudos, mas várias pessoas já foram ouvidas, a gente precisa juntar isso, e as imagens que foram colhidas ali tem que ser visto segundo a segundo, não pode deixar passar nada. Então, parece pouco, mas não, né? Do horário que ela entra até de manhã, a gente voltou um pouco para ver se eventualmente alguém pode ter entrado, que a gente não... Se é que tem alguém, também vamos analisar quem é que entrou, quem tem acesso àquele apartamento. E a nossa principal testemunha é a amiga dela, que dividiu o quarto, que sabia detalhes do dia a dia. Nesse momento, para a polícia, doutor Ivalda, existe a possibilidade de alguém ter entrado no apartamento? As imagens já trazem uma luz? Tem usado uma escada de emergência para sair, um corredor, algo assim? Não, não tem... Não tem escada de emergência, não tem um corredor, e se foi usado, não tem nada, nenhuma imagem, porque ali é só até o elevador. Então, é um caso que realmente a gente está dependendo de uma... Aí é uma investigação, aquela pura mesmo, que você ir ponto a ponto detalhado. A gente já sabe muito mais do que sabia domingo, porque a equipe foi para a investigação, e a gente já sabe mais do que sabia ontem, para poder fechar. Então, nesse momento, a gente só precisa da causa da morte. A senhora acredita ainda em um homicídio? Diante de tudo que está acontecendo, um assassinato, um ato de vingança, ou a polícia já começa a caminhar por um outro sentido, por uma outra hipótese que pode trazer a resposta da morte da Adalene? O fato foi registrado como homicídio e foi pedido o assessoramento, porque, segundo a amiga, ela ouviu o barulho, depois ela desce, vem e está aquele silêncio, que teria alguém lá. Mas, por enquanto, é como um homicídio. Mas a gente precisa analisar exatamente essa causa da morte. O que foi o fator externo? O que causou isso? Visualmente, olhando, não dá para falar o que foi. Desganadura, não tem nada, enforcamento, asfixia. Então, aparentemente, não, a gente vai precisar do laudo. É isso que eu estou falando. Não dá para especular. Porque, neste momento, viu, Bate, a doutora Ivalda, ela está junto com a equipe dela, juntando exatamente essas peças. A próxima pergunta ia ser exatamente essa que ela acabou de citar. O travesseiro é uma peça principal agora? Já se pode cravar, por exemplo, no martelo, bater, foi asfixia mecânica, é aquele momento, os braços abertos apontam, talvez, ali uma tentativa de defesa, a pessoa fica meio que arrendida diante da situação do travesseiro ali. Era justamente sobre o travesseiro que eu ia lhe perguntar agora. Não, é isso. Tem um travesseiro sobre o rosto dela, não tem uma lesão de defesa, nós pedimos, inclusive, exames, né, de resíduos no corpo para ver, eventualmente, se ela pode ter segurado alguém embaixo da unha e não temos esse laudo. Então, a gente está juntando o quebra-cabeça, a amiga dela, que morava com ela, vai ser ouvida novamente, se for necessário, a gente vai esclarecer isso, mas, por enquanto, a gente depende muito dos laudos. Aproveitando, vou entrar um pouquinho, a grande investigadora que a delegada Ivalda é, com a experiência que ela tem dentro da Polícia Civil de analisar esses casos, claro, se for possível falar, doutora, aquelas marcas no braço, ainda muito cedo também? Só o laudo? É muito cedo, muito cedo para falar. Qualquer coisa que a gente fale agora é muito primário e seria se deixar levar aí para uma emoção, talvez entrar no... Não, é o Fatos. E, por enquanto, a gente precisa ter... A gente tem perguntas, tem respostas, algumas respostas já e aí está aguardando a investigação avançar. Bate, você tem alguma pergunta para o doutor Ivalda? Ela está sem ponto, mas eu repasso. Tenho, tenho sim o áudio que o vizinho teria gravado e que já está nas mãos da polícia, pelo menos essa informação que a gente tem, que ela teria ouvido me solta. Ela teria dito, perdão, me solta. Realmente, tem esse áudio? A delegada diretora tem essa informação? Se ela está dizendo isso, ou ela estava numa paranoia de droga, ou então, era alguém que estava tentando, entrando em luta com ela, não? de algo ou alguém que estaria entrando em luta com ela. Esse áudio, veja bem, ele foi feito por um vizinho por causa do barulho, que já era comum, tá? havia uma reclamação, mas uma reclamação assim, de barulho na madrugada, coisa de... São jovens, música alta, muita risada, conversa. Então, como ele começa a ouvir um barulho no amanhecer, 5 e 15, 5 e 16 da manhã, ele faz um áudio, é barulho. Então, a gente está vendo esses barulhos, o que é isso, o que está acontecendo ali no apartamento, mas ele faz para reclamar do barulho, não necessariamente que tenha alguma coisa. E esse... Essas palavras aí que foram ditas, a gente está tentando apurar no áudio aonde que aparece isso. Mas claramente ainda não apareceu? Claramente não, porque ele faz um áudio do celular do apartamento dele num outro apartamento. Então, vai estar sendo ouvido, foi pedido perícia para o áudio também. Outra pergunta, Bati? Su, eu acho que a delegada está sendo bem cautelosa, porque ela sabe que está diante de um caso completamente enigmático e que nenhuma câmera de segurança, além dela saindo do elevador para o apartamento, mostra absolutamente nada. Então, além de tudo, se houver um assassino nessa história ou uma assassina, é alguém que tinha acesso ao apartamento e que sabia onde tem os pontos cegos das câmeras dentro do condomínio. Onde tem os pontos cegos da câmera. é uma possibilidade, doutora? É uma possibilidade, a gente não descarta nenhuma, né? O fato de ser, às vezes, imponderável não é impossível, né? Puta, ninguém pensou nisso. Investigação, mais uma vez. A gente está aguardando algumas requisições que nós fizemos de exame, de perícias, para a gente fechar isso. Tá bom? Ok. Obrigado, obrigado, Dionísio. Obrigado, diretora Ivalda. Eu converso agora com a mãe da Daliene, uma senhora, né? A cara da... A filha era a cara da mãe mesmo. Uma menina linda, uma menina amada. Daliene tem mãe, Daliene tem família e é por isso que eu faço questão de colocar a dona Valéria aqui, ô dona Valéria, para dizer que a Record, que o Cidade Alerta, que eu bate, todos os meus companheiros, estamos solidários ao que a senhora está enfrentando agora, dizer que nós sentimos muito pela sua perda e para que a senhora conte conosco para buscar justiça pelo que teria acontecido com a sua filha tão jovem. Boa noite. Boa noite. Ana Valéria, o que a senhora acha que aconteceu com a Daliene? Eu, sinceramente, não faço a mínima ideia e eu confio muito na polícia de São Paulo que já me falaram que é uma ótima delegacia, um estéreo, eu posso confiar, eu posso ficar tranquila e eu estou tranquila e só aguardo respostas, eu vou deixar na mão deles. Eu vou focar agora na minha filha, em rezar e mandar luz e amor para ela e deixo com as autoridades competentes para resolver isso para mim. Dona Valéria, uma menina extremamente carinhosa, uma menina delicada que estava apostando muito no futuro, que estava se preparando para os desafios dos 20 anos de idade, não? Sim, muito carinhosa, muito carinhosa, meiga, inteligente e focada em estudar, em crescer, em melhorar de vida, estudando, fazendo faculdade, trabalhando, fazendo... ela não tinha tempo para nada, ela não tinha tempo para balada, para brincadeira, ela estava focada nos estudos, no trabalho, tanto que na sexta, ela ficou em campo, foi lá na conveniência, voltou, ficou em casa, porque no outro dia ela ia trabalhar e a amiga chega e ela... daquele jeito. Eu não entendi a parte que a senhora falou, amiga chega e... Eu não entendi, perdão, cortou. A amiga chegou, né, 5 horas da manhã e vê ela daquele jeito. A senhora concorda comigo que por tudo que a senhora diz e os amigos também são categóricos ao falar da Valéria, que é a senhora, perdão, da Daliene, ela não faria nada contra ela, não teria motivo para isso, né? Jamais, jamais. Ela tinha acabado de passar por uma cirurgia, ela tinha ficado comigo aqui 20 dias, tirou férias para ficar comigo, para me ficar cuidando dela. Tinha 10 dias somente que ela voltou para São Paulo, para a rotina dela. Ela estava recém-operada, então? Ou seja... Recém-operada, ela estava aqui com medicamento, cuidando da saúde, tinha dieta, restrita, ela não podia fazer extravagância, nem com bebida, com nada. Até com alimentação, ela estava tendo cuidados restritos com alimentação, se cuidando, me ligava todo dia, mãe, então assim, jamais uma menina feliz, cheia de planos, muitos planos para o futuro, nem no Brasil, ela queria morar, ela falava que queria voar, queria mudar, de país. Algumas regiões do país vão ficar com a programação local agora. Dona Valéria, agora sim, a senhora está me dizendo que ela tinha acabado de operar, 10 dias, é um pós-operatório extremamente recente, a gente sabe que por menor que seja a cirurgia, requer cuidados. Foi uma cirurgia muito invasiva, uma cirurgia delicada, ela tomava algum remédio que poderia dar algum tipo de efeito colateral nela? Não, foi assim, foi uma cirurgia, foi silicone que ela colocou. Ah, cirurgia? Ela já estava bem, ela já estava bem. Cirurgia plástica, não era nada de doença? Não, foi cirurgia para colocar silicone, ela ficou aqui 20 dias e voltou para São Paulo já muito bem, porque ela fez um método que se recupera em uma semana, então ela já podia trabalhar em uma semana, mas ela ficou de resguardo 20 dias, cuidando da saúde, cuidando de tudo, já tinha 10 dias somente que ela tinha voltado para São Paulo, para a rotina dela. Não estava tomando medicamento mais não, porque já tinha parado, ela já estava bem. A última imagem que a gente tem da Liane, ela no elevador às 9h10 da noite, por volta de 9h da noite da sexta-feira. A senhora se lembra a última vez que teve contato com ela, seja por mensagem de WhatsApp ou por telefone? É, foi uma, foi volta de, era de tarde, eu não lembro se era 3h da tarde, 2h da tarde, ela me mandou, oi mãe, eu senti que ela queria me falar alguma coisa, mas aí ela não falou, eu fui trabalhar, dispersou, a gente não se falou. De noite, eu mandei uma mensagem para ela, ela visualizou, mas não me respondeu e foi a última vez que eu falei para minha, nem falei, só recebi a mensagem dela, oi mãe. Curioso o que a senhora está dizendo, que teve esse pressentimento de mãe, a minha mãe mesmo, tive, tive esse pressentimento. minha mãe sempre tem isso, né, comigo também. Eu tive esse pressentimento, tanto que eu mandei para ela um vídeo falando assim, a gente tem um radar muito precioso que Deus nos dá, que é o coração, que quando a gente pressente que tem algum perigo, que alguma coisa não está legal, a gente sente, o coração apita, um desconforto, alguma coisa, presta atenção, presta atenção nesse radar, no seu coração, no seu sentimento, se tem algum perigo, se tem alguma coisa acontecendo, se tem algo que não está legal, presta atenção, eu mandei esse vídeo para ela. Eu fico até emocionado com a senhora dizendo isso, porque é uma relação de outra vida, né, mãe e filha, foi gerada pela senhora. Eu tinha uma relação com ela assim, eu falava que eu não era mãe, não, ela era tudo para mim, nossa, eu era amiga, companheira, confidente, ela me falava tudo, a gente se falava todos os dias, ela saía do serviço com o WhatsApp ligado, a gente tinha chamada de vídeo, mano, estou voltando para casa, nossa, meu amor, você está tão linda, ela vinha no Uber conversando comigo até chegar na casa dela, conversamos todo dia, todo dia, e essa sexta-feira ela não falou comigo. Só um minutinho, está compreensível o que a dona Valéria está dizendo? Bem, para mim não está tão bem aqui, está ok no ar? Ou mais ou menos? Não, então, eu vou fazer o seguinte, dona Valéria, fala mais pertinho do telefone para mim, por favor, senão eu vou fazer a ligação do meu celular mesmo para a senhora, para a ligação ficar um pouquinho melhor. Tá bom. E a senhora me falou uma coisa muito interessante, eu não conhecia da Liene, infelizmente não conhecemos, eu vou fazer a ligação direto para a senhora, enche a tela por favor, me passa o telefone no zap aqui, dona Valéria, eu vou ligar para a senhora, eu vou ligar para a senhora do meu telefone mesmo que eu acho que a gente vai conseguir ter um retorno melhor. Agora, veja só, a mãe, três horas da tarde, percebeu que a filha estava estranha, a menina no elevador, todo o tempo, se mostrando nervosa, se mostrando preocupada, angustiada com alguma coisa. A mãe não teve, ok, a mãe não teve essa impressão à toa, Percy. Pois é, uma mãe presente em tudo, ela tem o sexto sentido, é o que a mãe, a dona Valéria, acaba de falar, tem um radar, tem um sensor, tem uma relação com a filha muito forte. Então, ela percebe pelos contatos diários, diários que a dona Valéria relatou, de conversarem o tempo todo, ter uma razão, uma relação de amizade e tudo. Então, ela percebe quando a filha, no caso, a da Liane, está diferente, não está se expandindo, está mais contida, está se reservando, está deixando a impressão de que tem algo, alguma coisa acontecendo que ela não diz naquele momento para a mãe. É a impressão que eu tive, Bate. É, porque, olha só, o tempo todo ela mexendo no celular. Me chegou a reportagem nova da despedida da Liane e é o tempo que eu preciso para reconectar aqui com a dona Valéria. Põe no ar. A tristeza e o sofrimento dos familiares é resultado do trágico fim de um sonho. Da Liane foi morar em São Paulo para investir na carreira profissional e mudar do país. A emoção dos familiares e amigos é muita. Eles ainda não conseguem acreditar no que aconteceu. Eu recebi uma ligação da Bruna no sábado era umas 8h23 da manhã e a Bruna chorava muito chorava muito eu não entendia pensei até que era um trote aí a polícia pegou o telefone e disse dona Valéria aqui é o Cabo Mauro da polícia de São Paulo e a sua filha veio a falecer aí eu já comecei a gritar chorar e meu filho pegou o telefone e eu nem vi mais e só estamos esperando até agora notícia resposta estou sem entender. Da Liane de Cássia Brito Pereira de 21 anos foi velada nessa funerária e sepultada no cemitério particular além de tristeza e dor o sentimento aqui no velório da Da Liane era de indignação amigos e familiares querem respostas para quem matou da Liane a gente só quer saber a verdade que aconteceu que eles façam a parte deles a polícia busque respostas para a gente porque a gente está desde sábado nessa agonia nessa agonia sem saber mas o que aconteceu só me entregou minha filha morta eu quero saber o que aconteceu a gente precisa de respostas a justiça seja feita o corpo de Da Liane foi encontrado sem roupa com um travesseiro na cabeça e com marcas nos pulsos já sem vida pela amiga Bruna Isabelle no apartamento que elas dividiam desde fevereiro deste ano em Santo Amaro zona sul de São Paulo Bruna contou a polícia que chegou do trabalho às 5 da manhã do sábado tentou abrir a porta mas estava trancada e ela não tinha uma cópia da chave a amiga contou que chegou a escutar sons abafados pedindo socorro então mandou mensagens e ligou para Da Liane mas não teve respostas Bruna desceu e pediu a ajuda do síndico que juntos acionaram a polícia e arrombaram a porta Da Liane já estava sem vida Bruna foi até a delegacia prestar depoimentos e disse à polícia que Da Liane mantinha um relacionamento com o chefe que é casado de acordo com a mãe da jovem Valéria de Fátima esse suposto caso não foi falado para ela não falava nada dessas coisas ela sempre muito feliz tinha muitos amigos sempre voltada para o trabalho para os cursos que ela estava fazendo de inglês conversação comprou um curso agora eu nem sei se ela chegou a fazer de oratória mãe vou comprar esse curso de oratória melhorar na empresa saber conversar saber ter mais não ficar com vergonha falar em público e sempre focada querendo melhorar de vida e aconteceu né ainda para a polícia Bruna contou que no dia em que a amiga foi assassinada este homem havia deixado Da Liane em casa após pegá-la em um barzinho mas ele não entrou no apartamento o corpo da jovem foi encaminhado ao IML e exames irão apontar se houve ou não abuso sexual mas a polícia ainda busca entender o que houve e quem entrou no apartamento aquele dia minha família está toda empenhada eu continuo conversando com a dona dona Valéria que é a mãe da Da Liane e que gentilmente está nos atendendo a senhora suspeita quem seja esse rapaz que teria levado a sua filha até o prédio na sexta-feira dona Valéria eu desconheço isso também ela não comentou de nenhum rapaz seja chefe dela homem casado não eu desconheci ela estava namorando alguém não certo a senhora nos estudos e nos trabalhos tá e a senhora conversou com a amiga dela que dividiu o apartamento a Bruna depois do da morte da Liane sim ela veio no velório no enterro e o que que a senhora o que que ela contou pra senhora todas as dúvidas que a senhora tirou sobre aquela noite foram sanadas o que que a senhora percebeu ela deve estar muito abalada né muita abalada chorando muito muita abalada e assim ela contou o que ela já tinha falado né que é aquilo lá ela saiu as duas saíram a Deliane foi pra conveniência a Deliane entrou quando ela chegou 5 horas da manhã que a Deliane encontrou a Deliane daquele jeito foi isso que ela me falou e eu só acalmei ela falei vamos deixar na mão da autoridade competente a gente não sabe de nada é só esperar eles vão fazer o trabalho deles essa menina que divide o apartamento que dividiu o apartamento é uma moça de confiança pra senhora a senhora conhece ela de outras oportunidades já é amiga de algum tempo conheço uma vida conheço uma vida elas são eram 4 amigas e a Bruna são 4 amigas de infância de nunca desgrudar uma já casou ainda continua na amizade e a Bruna tem menos de 6 meses que foi morar a Deliane é amiguíssima são irmãs confidentes tem grupo no WhatsApp só das 4 são 4 irmãs assim amigas e irmã confio conheço a família a polícia não descarta nenhuma hipótese e investiga pessoas do convívio diário dela a Bruna é uma dessas meninas mas a senhora eu acredito muito nessa menina ela me pareceu muito verdadeira a senhora descarta completamente essa menina não precisa nem ser investigada porque jamais faria algo com a tua filha jamais 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 nossa eu eu confio acredito a Bruninha viveu aqui dentro da minha casa e a Bruna a Bruna ela também acredita que alguém tenha cometido isso que a Deliane não faria nada contra si mesmo não jamais Deliane cheia de vida cheia de plano projetos nossa jamais Dona Valéria eu desejo força para a senhora que Deus dê sabedoria principalmente para lidar com essa dor a senhora está nas nossas orações e conte com o Cidade Alerta com a Record para a gente cobrar as autoridades para que tudo seja esclarecido e que a senhora possa de uma vez por todas pelo menos saber quem tirou a filha que é um pedaço da senhora tá bom minha amiga sim muito obrigada um abraço grande para a senhora